Hoje, a recomendação é um anime chamado Death Parade, que vai além do entretenimento e aborda temas mais profundos que nos podem fazer refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. A série apresenta uma visão única sobre a vida após a morte, mostrando que não existe um julgamento final ou uma ideia clara do que é certo ou errado. Ao invés disso, a série mostra que a moralidade é complexa e subjetiva, e cada pessoa é única e tem sua própria história. Os jogadores que chegam a barra com Indecine não são simplesmente bons ou maus, mas sim seres humanos que cometeram erros e acertos ao longo da vida. Através dos diferentes jogos, os personagens são desafiados a lidar com suas próprias emoções e traumas, e a refletir sobre suas vidas e escolhas. Isso cria uma experiência emocional intensa para você que está assistindo, e é levado a se questionar sobre suas próprias decisões e valores. A animação e a trilha sonora são muito bem trabalhadas e contribuem muito bem para a atmosfera misteriosa e perturbadora que o anime passa. A ambientação do barra com Indecine é escura e sombria, enfatizando o tema central da morte e da incerteza do que vem depois. Cada episódio, os personagens são muito bem trabalhados, principalmente com suas histórias essenciais e obscuras. O protagonista de Sim, ele fascina, e sua personalidade e motivações são reveladas lentamente ao longo da série. E também mostra o seu relacionamento com sua assistente nona, e ele demonstra uma profundidade e um pouco de compaixão. No geral, o anime de Death Parade, eu faço pensar muito sobre a vida e a morte, de uma forma muito bem elaborada e intrigante. É um anime que não se contenta apenas sem entretenimento, mas sim uma experiência muito reflexiva sobre nossos atos e escolhas. Se você está procurando algo que te desafia a pensar sobre a vida e a morte, Death Parade é atualmente recomendado para você. Então, essa é a minha recomendação de hoje, se inscreva no canal, curte, compartilha e comente. Muito obrigado e fui!